Eu Tentei Escrever No papel a nossa história Só que não deu pra escrever Porque é tão lindo e tão belo Tem muitas coisas e no caderno não vai caber Aquele teu abraço que você me deu Isso foi plano de Deus Eu e você Lembrando aquela palavra de amor Que você falou Isso foi coisa de Deus Eu e você Só tamo juntos porque amor de Deus está sobre nós Chama seu menino Agora meu bato na rodinha Sem pra dar a gente é rame, seu menino Vai ter momento em nossa vida Que a luta vai vir Mas nós vamos estar firme até o fim Tem pessoas que vão se levantar Vão tentar nos parar Mas nós vamos lutar Por quê? Na luta a vitória vem Depois da luta a vitória vem E nós vamos comemorar Adorando ao Senhor Na luta que a vitória vem Depois da luta a vitória vem Nós vamos adorar o Senhor Nós vamos adorar o Senhor